A vida da maioria dos portugueses é influenciada pelo Orçamento de Estado. A evolução da dívida pública, o aumento da contribuição sobre o GPL, gás óleo e gasolina, a baixa de IRC de 23 para 21% são algumas das medidas inscritas no documento que define as despesas e as receitas públicas para o ano em curso. Matéria de grande importância que foi debatida na conferência e que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas organizou em Lisboa numa parceria com o Diário Económico. Paulo Nunes, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sublinhou a importância das reformas do IRS e IRC para a modernização do sistema fiscal e anunciou que o Governo deverá mesmo fazer o reembolso da sobretaxa paga pelos contribuintes. Acredito que a continuação da recuperação da atividade económica, conjugada com o reforço da eficácia do combate à fraude e à evasão fiscal, tornam credível e plausível o objetivo de superar novamente as metas fixadas em termos de receita fiscal e, dessa forma, permitir o reembolso parcial ou total da sobretaxa paga pelos contribuintes em 2015. Domingos de Azevedo considera que para haver mais eficiência fiscal tem de haver igualdade fiscal. O Bolsonaro da OTOC acusa a autoridade tributária de ter uma dualidade de critérios quando se trata de cidadãos e do Estado. Porquê que eu, quando devo um imposto, quando vou pagar esse imposto, os serviços fazem, na hora, de imediato, o cálculo? Quanto é que eu pago de juros, quanto é que eu pago de custas e quanto é que eu pago de contribuintes? Faz na hora. E porquê que o Estado, quando tem que devolver aos contribuintes, não faz na hora também exatamente o imposto, o valor a devolver, acrescido dos respectivos juros nos termos da lei geral tributária, não é uma invenção, é uma lei que é interpretada só por o lado da autoridade tributária. O economista João Salgueiro defendeu um modelo alternativo para Portugal ultrapassar a crise, um modelo que assenta no investimento produtivo. Não é qualquer investimento que resolve o problema. Muito investimento é só despesa e nem proporciona emprego em Portugal. Portanto, nós precisamos de encorajar investimento produtivo e que a despesa que se faz traduza em criação de riqueza maior que o que se gasta. E esse investimento produtivo terá que ser progredido na cadeia de valor, aproveitando as vantagens que temos. Se nós não aumentarmos a base produtiva, portanto, o investimento produtivo, não vai ser possível criar novos empregos, vamos andar com algumas melhorias, mas lentas, até à próxima crise. Não vamos criar uma base tributária sustentada, como a Irlanda conseguiu, com taxas de juros muito baixas, e não vamos segurar as pensões e o status social em geral. Ideias, propostas, sugestões colocadas perante uma plateia de técnicos oficiais de contas empresários e políticos. Pessoas empenhadas em ajudar a construir um Portugal mais robusto, mais competitivo, mais forte do que a crise que o afetou nos últimos anos.